Fala, amantes do cavalo! Tudo bem com vocês? Praxedes Lima, como sempre, tentando ensinar um pouquinho e aprendendo muito com vocês a cada dia que passa. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ser uma dica de suma importância para você que não tem tanta prática com doma racional, tá certo? E se você que está assistindo esse vídeo ainda não faz parte da nossa comunidade gratuita amantes do cavalo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, clique no sininho para não perder nenhuma notificação do YouTube, deixa seu like e me segue lá também no Instagram, tá certo? Vou deixar o meu Instagram aqui. E deixa seu comentário que é de suma importância para a gente. Bom, o vídeo de hoje eu queria falar sobre você que não tem tanta experiência com doma, tá certo? Ou sobre alguns cavalos, você sabe que os cavalos são animais de hábitos, ou seja, um cavalo desses, se você montar nele pela primeira vez, um cavalo que você está domando e esse cavalo te derrubar, se ele derrubar uma, duas, três vezes, isso ali fica ele pulando, isso fica gravado na memória dele, ele sabe que é fazendo aquilo ali que ele tira você de cima dele, ou seja, ele sai daquela pressão, tá certo? Então eles aprendem muito rápido quando você não tem tanta experiência. E às vezes, mesmo você dessensibilizando um cavalo, quando você monta, acontece o pior, o cavalo pula e você não sabe o que fazer em cima do cavalo, tá certo? Ah, e aí o cavalo fica achando que precisa derrubar todo mundo para sair daquela pressão. Bom, eu vou mostrar uma dica agora que é de suma importância para você não deixar o seu cavalo pular. Eu tenho vários, vou deixar aqui uma playlist completa de doma racional, mas nessa playlist não tem esse vídeo que eu vou te mostrar agora, tá certo? Então, preste atenção no que é que você vai fazer. Olha só, você monta num cavalo, o cavalo pula, mesmo dessensibilizando, quando o cavalo anda daqui para ali, pula, aí no outro dia pula de novo, no outro dia pula de novo, isso é muito ruim para você, você pode estar se machucando e também machucando o seu cavalo, tá certo? Bom, o que é que você vai fazer? Presta atenção. Pega uma corda de um tamanho bom, uma corda aí de umas quatro, cinco braças, que dê para você fazer o serviço que eu vou fazer agora, tá certo? Pode ser qualquer corda, ok? E você vai fazer o seguinte, preste atenção, olha. Dividir essa corda no meio, ok? Juntar as duas pontas aqui e dividir ela no meio, olha só. Ok, pessoal? Vou pegar o meu cavalo, deixa eu colocar ele aqui para eu mostrar mais para vocês, direitinho para vocês. Vou pegar o cavalo e vou fazer isso, certo? Eu vou dar um nó aqui, pessoal. Presta atenção, no focinho. Você não vai botar isso dentro da boca e nem vai dar esse nó aqui por baixo, tá certo? Você precisa dar esse nó por cima. Não aperta muito, porque senão o cavalo vai ficar muito agoniado, vai tapar a respiração dele, tá certo? Mas você precisa apertar um pouco, ajustar, deixar a boca livre para você botar o bridão ou então você pode botar outro apetrecho qualquer na ventra. Olha só, vou dar o nó, ok? Vou mostrar para vocês aqui. Vou dar o nó completinho aqui, ó. Olha só, certo, pessoal? Vou apertar aqui, mas você veja que eu estou apertando o nó, não estou apertando a ventra do cavalo, ok? Certo? Olha só agora o que é que eu vou fazer, preste atenção. Olha, vou colocar essa corda de lá para o lado de cá e vou colocar essa corda daqui, olha, para o lado de lá fazendo uma cruz nessa corda aqui em cima da cabeça desse cavalo, ok? Vou puxar ela aqui, pessoal. Deixa eu botar de lado para vocês verem. Olha, vou puxar essa corda aqui, ó, certo? Vou puxar essa corda aqui, ó, vou trazer essa cruz aqui para cima e vou ajustar. Eu não vou apertar, eu vou apenas ajustar, tá certo? Olha só. Desse lado, eu vou colocar aqui na cilha, por dentro da cilha. Por dentro da cilha, tá vendo, ó? E desse outro lado eu vou fazer a mesma coisa, ok? A mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse. Certo, pessoal? Ok, pessoal? Dos dois lados. Agora, eu vou passar essa perna aqui por baixo, ó. Ok? E vou pegar aqui em cima. E essa outra perna do lado de cá, eu vou colocar ela pelo lado de lá, ó. E vou colocar ela aqui em cima. Tá certo, pessoal? Olha só. Se precisar dar mais um ajuste, eu vou ajustar. Aqui essa já está bem ajustada, tá certo? Passa por dentro da cilha aqui, ó. Passa por dentro da cilha. Ó, puxar esse lado. E vou ajustar o outro lado também. Pronto. Essas duas pernas ficam aqui. Você pode amarrar ou você pode segurar, ok? E você monta no seu cavalo, ok? Você não vai montar em um cavalo totalmente brabo. Você só usa isso se você ver que o cavalo não para de pular, não quer parar de pular com você. Então, você usa isso. O que é que acontece? Você pode amarrar ou pode segurar. Mas eu aconselho em amarrar aqui, tá certo? Amarrar aqui em cima. O que é que vai acontecer? O cavalo, ele para pular, pessoal, ele precisa baixar a cabeça, ok? E com esse modelo de amarração, o seu cavalo, ele não vai conseguir baixar a cabeça, ok? Porque quando ele baixar a cabeça, ele vai sentir uma pressão muito forte aqui no pescoço e também ali embaixo, tá certo? Vou tentar baixar a cabeça desse cavalo para você ver. A pressão que está exercendo aqui em cima, tá vendo? Ele não consegue, ele não consegue baixar a cabeça, tá certo? De maneira nenhuma. Vou tentar de novo. Esse cavalo, quando a gente aperta aqui na cabeça dele, é para ele baixar a cabeça, tá certo? Só que ele não está conseguindo, como já está apertado aqui, tá vendo? Ele não consegue. Então, o seu cavalo não consegue pular com você, tá certo? E aí você ensina o seu cavalo, quando o seu cavalo perder esse vício horrível de sair pulando toda vez que você monta, aí sim você retira essa corda. Isso só para os cavalos, pessoal, que pegarem o vício de pular com você. Tem cavalo que pula somente para tirar você realmente de cima, ok? Então, usa esse apetrecho aqui, tá certo? Usa com cuidado, usa sem apertar, sem sufocar o seu cavalo aqui. Você veja que até esse nó aqui, na frente que eu deixei, ele, se o cavalo pular, esse nó vai ser firme aqui. Fazendo uma pressão aqui na venta, então o cavalo não consegue pular. Ou seja, você não precisa esporear seu cavalo, você não precisa bater seu cavalo enquanto ele está pulando. Ou seja, só bota esse apetrecho, ele não vai conseguir pular e você vai conseguir domar o seu cavalo aí sem nenhum problema, tá certo, pessoal? Eu mesmo não perco tempo quando tem cavalos puladores demais comigo, eu faço essa amarração, o cavalo não pula. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço muito forte e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá certo?